Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Direito Unifil aqui na UTV. Eu sou o professor Danilo Delarco e hoje nós vamos começar uma série de programas para esclarecer os reflexos do coronavírus ou do covid-19 nas relações de consumo. A gente sabe que o hábito ou os hábitos do consumidor foram modificados com essa nova pandemia, com essa nova situação que estamos vivendo e muitos dos nossos telespectadores estão questionando como é que vai ficar, como é que estão as contas, como é que vão ficar as contas. Então nós trouxemos um especialista em relações de consumo, o professor Anderson de Azevedo, é professor do curso Direito Unifil, é advogado e está aqui com a gente para esclarecer todas as nossas dúvidas. Professor Anderson, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, professor Danilo, pelo convite. Você já participou com a gente outras vezes, né? Sim, é verdade. E agora a gente está vendo na sociedade essa mudança aí de vários aspectos, né? Nas relações de consumo, de trabalho, enfim, né? E eu queria que você começasse esclarecendo para a gente se realmente existiu, ou se está existindo essa mudança mesmo de hábito, como é que está sendo perceptível essa mudança de hábito que o coronavírus está trazendo mesmo, porque aqui a gente já está com espaço bem grande, né? Chegamos de máscara, né? Chegamos de máscara, enfim, para poder cumprir todas as determinações, álcool em gel ali, o espaço mínimo exigido. E como que a sociedade está se adaptando em relação a isso nas relações de consumo? Bom, professor, é interessante, né? Esse ano o Código de Defesa do Consumidor, ele completa 30 anos, né? E existiam diversas programações para comemorar a vinda do Código, né? O Código, assim como nas relações de trabalho, que o senhor conhece bem, o Código veio para buscar que as relações contratuais fossem mais equilibradas entre o consumidor e o fornecedor, né? Foi essa a proposta, inclusive do texto constitucional, no artigo 5º, inciso 32, quando trouxe que o Estado promoverá a defesa do consumidor, né? Pela lei que veio, foi o Código de Defesa do Consumidor, dois anos depois, em 1990. E de 90 para cá, nós temos 30 anos. É interessante que essa pandemia, professor Danilo, ela veio num momento em que o direito das relações de consumo já estava sofrendo uma modificação muito intensa. Por quê? Porque nos 25 primeiros anos, ou 20 primeiros anos de vigência do Código, nós tivemos aí aquele momento de euforia, de defesa do consumidor, o judiciário concedendo prerrogativas, direitos ao consumidor, etc. Mas nos últimos 5 anos, nós percebemos que o Estado, ele não suportava mais as concessões, principalmente, que foram ao longo desses 30 anos sendo concedidas ao consumidor. A proteção que foi sendo dada, né? Fala-se até, alguns estudos, professor, falam até em excesso, de acesso à justiça. Muitas portas, a multilateralidade das portas no sistema judiciário, a impossibilidade do sistema administrativo, principalmente dos órgãos de proteção e defesa do consumidor, pela carência de recursos materiais e pessoais, de promover, de fato, a defesa. Vimos aí os órgãos de ingerência, os órgãos de controle, às vezes super aparelhados, mas ineficazes do ponto de vista operacional. O direito do consumidor, ele estava difícil de chegar propriamente nas relações de consumo. E nós vimos aí já um momento de crise muito forte nas relações de consumo. Nos últimos dois anos, principalmente, com uma mudança bruta de uma gestão governamental em sede federal, nós já tivemos vários movimentos que foram movimentos de restrição de direitos, já à vista dessa incongruência que estava existindo, né? Uma previsão superlativa da lei e, na prática, a impossibilidade de cumprimento daquilo que estava previsto na lei. Então, a gente via essa discrepância. Então, nós já vínhamos num momento de ajuste, professor, né? Inclusive, em comemoração a esses 30 anos, nós já vínhamos discutindo essa crise, que as relações de consumo estavam vivendo. E agora, com a pandemia do coronavírus, as relações de consumo foram colocadas numa nova condição de análise, por assim dizer. E, de fato, como você mencionou, nós temos agora, estamos desenvolvendo novas formas de nos relacionarmos nas diversas cadeias de fornecimento. E isso trouxe impactos muito grandes, principalmente na questão da análise dos contratos, da validade das cláusulas, ou do que nós chamamos de onerosidade excessiva dos contratos, porque os contratos, principalmente aqueles que foram efetivados, realizados antes da pandemia, eles, de fato, eles não previam todas essas circunstâncias excepcionais que nós estamos vivendo. Mas é necessário, eu creio, se desenvolver uma análise muito harmoniosa dos princípios. Eu acredito que a chave para se solucionar a maioria dos problemas que nós vamos discutir aqui na série de programas e que nós estamos discutindo de um modo geral é essa parte inicial do código que trata dos princípios, que são essas normas que dão sentido para as regras, essas normas que servem de guias hermenêuticos que permitem que o intérprete possa buscar o conteúdo adequado da regra para melhor aplicá-la. Então, nós estamos vivendo um momento de, eu entendo, de revisitação, principalmente desses princípios que impactam e que formam a ciência das relações de consumo, já que é vista essa disciplina como uma disciplina autônoma. Entendi. Hoje, no que nós estamos vivenciando com essa pandemia, quais têm sido as relações de consumo mais afetadas? Ou seja, aquelas situações que diretamente sofreram um reflexo quase que imediato em relação à pandemia. Bom, nós vemos principalmente uma alteração substancial nas relações de serviço, de serviços disponibilizados. Por quê? Porque a gente não deve esquecer que as relações de consumo, elas tratam de relações massificadas. Tanto produtos quanto serviços, o que nós percebemos que o gênero massivo dessas relações são as relações massificadas. E os serviços, principalmente, quando disponibilizados, eles são disponibilizados a um grupo muito grande de pessoas que geralmente compartilham dos serviços. Então, esse movimento de compartilhamento, que é o movimento de aglomeração de pessoas, é um movimento que, obviamente, foi atingido, porque nós estamos vivendo um momento do isolacionismo, da segregação, da separação. Então, os serviços que envolvem, por exemplo, academias, os serviços de entretenimento, como shows, cinemas, teatro, os serviços de educação, que envolvem, logicamente, o que não seja distância, obviamente, mas os serviços de educação presencial, os serviços que envolvem, por exemplo, que não envolvem aglomeração, mas estão diretamente relacionados à pandemia, como, por exemplo, a prestação de serviços de saúde. Então, são algum transporte, nós temos um impacto enorme, a ponto de ter o intervencionismo do Estado regulando os contratos de transporte por meio de medidas provisórias. Então, esses serviços que envolvem aglomeração de pessoas, principalmente, ou os serviços que envolvem as questões envolvendo a saúde, principalmente no setor privado, são os serviços que, a meu ver, são mais impactados. E, com relação aos produtos, aqueles que estão diretamente relacionados. Eu só vou te interromper um pouquinho, que nós estamos chegando no tempo do nosso intervalo. É rapidinho, você vê como é que é rápido, né? E aí, eu vou chamar o nosso intervalo, não sai daí, a gente vai voltar para o Sorrento, você vai esclarecer essa questão do produto, essa questão dos serviços, falar de algumas clausas, como tem sido, como é que você tem que analisar, e a gente volta já, só um minutinho, não sai daí. Como resolver a falta de tempo? Chegou a hora da tão sonhada graduação? A gente tem a resposta. No Ensino à Distância da Unifil, você encontra Nota Máxima no MEC Flexibilidade Reconhecimento no mercado de trabalho Qualidade de uma das melhores do Brasil E tudo isso para encontrar o seu futuro Matrículas abertas com condições especiais Unifil Você já decidiu E você perdeu algum de nossos programas? Não tem problema, não Assista de onde você estiver Através do nosso canal no YouTube O TV Londrina O TV mais perto de você Estamos aqui com o professor Anderson Continuando o nosso bloco Sobre o reflexo que o coronavírus tem feito nas relações de consumo Professor Anderson, você explicou no primeiro bloco Que estava concluindo Eu tive que interromper por causa do nosso intervalo Você estava falando dos serviços mais afetados E estava falando um pouquinho também dos produtos Só para esclarecer O Código de Defesa do Consumidor Ele trata da proteção nas relações que envolvem serviços e produtos É, o código ele trata A relação de consumo, Danilo Muito legal essa pergunta Porque ela é o fundamento de tudo A relação de consumo Ela é baseada em duas dimensões Uma dimensão contratual Que nós chamamos de consumo standard Ou consumo padrão Que é estabelecida Quando consumidor e fornecedor Eles se vinculam por meio de um contrato Chamado contrato de consumo Então estes sujeitos Consumidor e fornecedor Eles deliberam sobre um objeto Que é um produto ou um serviço O contrato de consumo Ele é um contrato ou de compra e venda E aí ele se refere a produto Ou de prestação de serviço Que se refere a uma atividade Só que é um contrato de compra e venda Porque já existe regulamentação no código civil Da compra e venda do produto e serviço Mas ele é fundamentado em princípios diferentes E uma outra dimensão que não é contratual É uma dimensão que se refere Aos reflexos de anomalias causadas Acidentes de consumo Ou abusividades praticadas por fornecedores no mercado de consumo E nós chamamos assim de consumo by standard Quando a pessoa que não contratou Ela de alguma forma é afetada Por práticas ilícitas Ou anomalias por parte do fornecedor E quando a gente fala de produtos e serviços Nós estamos referindo a essa primeira situação Que é o consumo standard Quando o fornecedor Ele disponibiliza para o consumidor no mercado Os seus bens A partir de uma cadeia produtiva Ou os serviços das suas atividades Que é característicamente uma situação De disponibilização em massa hoje De acordo com o sistema Não é exclusivamente Nós temos também produtos e serviços manufaturados Fabricados em pequenas quantidades Sob encomenda Que também se submetem às relações de consumo Mas é a exceção A pandemia, eu acredito que nós estamos vivendo Acabou afetando muito Esses produtos e serviços Que são disponibilizados em situação massificada Os serviços que você colocou Foram vários que foram afetados Educação, transporte, seguro, saúde Enfim, inúmeros Turismo Em relação aos produtos O que você estava finalizando ali Eu te cortei Em relação aos produtos Eu vejo que aqueles que sofreram mais O impacto da pandemia Foram aqueles produtos que estão diretamente relacionados Primeiro assim que houve Num primeiro momento Houve um movimento de massa De desespero Falou-se até em desabastecimento O que depois se verificou Ser desprovido de fundamento Mas aqueles produtos que estão mais diretamente relacionados À atividade Às atividades de proteção Das pessoas em relação à pandemia Eu acho que acabaram sofrendo mais O impacto disso Como por exemplo O álcool em gel O álcool 70% Produtos que estão relacionados Por exemplo As máscaras E nesse sentido O impacto que a pandemia causou Nesses produtos Foi infelizmente O que nós chamamos De abuso Excessivo Do preço As práticas abusivas De fornecedores Que absolutamente Destituídos De uma boa fé Ou de um mínimo sentimento De solidariedade Em relação Ao momento de pânico Que vive a sociedade Se aproveitaram Deste momento É natural Ter um aumento Ou não Tipo assim O que é o razoável O leite das minhas crianças Aumentou Aumentou Eles tomam leite Como é que fala Sem lactose E a gente foi comprando devagar A gente compra uma caixa A cada uma semana 15 dias E aí A gente já percebeu Que nessas últimas compras Aumentou assim 20, 30% É natural O fornecedor Ele está repassando O aumento Quando que a gente percebe É Esses movimentos De preços De determinados produtos Professor Eles devem ser analisados À luz de uma concepção Econômica também Porque nós temos também Movimentos sazonais De determinados produtos E nós Estamos vivendo O tempo A temperatura As estações Elas não mudaram E também Esses movimentos Eles estão vinculados A oferta E a demanda Então É sim Um pouco natural Que os preços De determinados produtos Aumentem Em determinados períodos Como nós temos Um momento De isolamento Em tese Nós temos também Um aumento Um pouco mais De produtos alimentícios Os primeiros gêneros Os gêneros De primeira necessidade Então A demanda aumentando É natural Que também Um pouco Isso se reflita No preço Por outro lado Nós temos Uma retração De outros produtos Porque nós estamos vivendo Até um período De provável deflação Porque nós temos Uma retração Muito grande No consumo Em função Dos efeitos Que a pandemia Gera Nas relações de trabalho O desemprego Faz diminuir A capacidade De aquisição O poder aquisitivo Do consumidor E isso se reflete Nos cartões de crédito Por experiência própria Esse mês mesmo Eu tive Especialmente Eu tive uma redução No meu cartão de crédito Eu tive também Porque eu percebi Uma redução também Na minha vida Para de comer mais fora Você começa a parar de sair Você compra menos O entretenimento Então De um modo geral A sociedade Ela passou A consumir menos E isso vai refletir Então Esses movimentos Eles são muito pendulares E são estudados É legal porque O direito das relações De consumo também Certa forma Se associa Nesse ponto A economia É o caráter Que nós chamamos De interdisciplinar Das relações de consumo Mas por exemplo Produtos que estão Diretamente relacionados A prevenção E a proteção Como o álcool em gel As máscaras O álcool 70% Esses produtos De um modo geral Eles sofreram Grandes aumentos Eu já vi Reportagens Assim no Brasil Em torno de 2 mil por cento De aumento Em relação às máscaras 590 600 700% De aumento Em relação ao álcool em gel Justamente Pelo desespero Que as pessoas Passaram a ter E olhando para aquilo Como se fosse A única solução Esquecendo por exemplo Que um sabão Com água E a lavagem Adequada das mãos Já é suficiente Para evitar A transmissão Do vírus Nesse sentido Os órgãos de proteção E defesa do consumidor O Ministério Público As associações de proteção E defesa do consumidor Passam a ter um papel Fundamental Na atividade De fiscalização O PROCON de São Paulo Por exemplo No mês passado No final do mês passado Na virada desse mês Desenvolveu uma atividade Grande de fiscalização Em São Paulo Visitando mais de 770 municípios E inclusive notificando Farmácias Hipermercados E supermercados Para que apresentassem Notas fiscais Desde janeiro Até o final de março De fornecedores E também de suas vendas Para fazer análise Comparativa dos preços Para avaliar o quanto Esses preços de fato subiram Porque o código prevê Lá no artigo 39 Que esses movimentos Unilaterais De subida Dos preços De produtos Sem uma justificativa Adequada Relacionada Aos seus insumos Eles se constituem Como práticas abusivas O Departamento de Proteção E Defesa do Consumidor Também está desenvolvendo Uma análise parecida Em todo o Brasil Inclusive em unidades Da federação Para fazer uma comparação Muito bom Nós já chegamos Ao fim do primeiro programa Quero te agradecer Mais uma vez Nós vamos ficar aqui Mais alguns programas Não fica Ai meu Deus Eu queria saber Nós vamos ter mais programas No próximo programa O professor vai falar Um pouquinho dos serviços Em relação Ao plano de saúde Ensino Entretenimento Como é que ficam As contas Nós vamos chegar a falar Eu tenho que pagar Minhas contas Não tenho que pagar Minhas contas Como é que eu faço Então fique tranquilo Acompanhe os nossos programas Porque nós vamos trazer Informações para vocês Durante aí um mês Tá Então fiquem tranquilos Professor Muito obrigado Por esse primeiro programa Tá Você vai continuar aqui Com a gente E não se esqueça Que nós temos Pós-graduação Na Unifil Assim que isso tudo acabar Nós vamos abrir Novas turmas De pós-graduação Presidencial Nós já temos previsão Para abrir turmas Agora em agosto Então se você quer Fazer uma pós-graduação Na área de direito Direito penal Trabalho Civil Previdenciário Família Imobiliário Notarial Perícias Entre em contato Aqui no nosso telefone Com a gente E venha fazer a pós Com a gente Na Unifil Ótima qualidade Preço muito bom E você pode sair Até com 4 certificados Muito obrigado Até mais Fiquem com Deus O TV Mais perto de você